Avançando. Só termina de um jeito. Com você... Só termina de um jeito. Com você num sábado. Atenção. É esperado um maior colapso. Vão pra zona segura. Volta pro treinamento. Entendido. Avançando. Colapso do círculo iminente. Vão pra um lugar seguro. Atenção. É esperado um maior colapso. Vão pra zona segura.